O pastor Anderson Silva diz no podcast Sem Filtro, apresentado por Rodolfo Maris, que Bolsonaro perdeu as eleições por conta da idolatria da Igreja Evangélica a Bolsonaro. Um pouquinho de perseguição não vai fazer mal à Igreja. Então, um dos motivos do conservadorismo ter perdido foi a idolatria da Igreja a Bolsonaro. E eu falo como conservador e bolsonarista. Ok. Mas o Espírito Santo tem me cobrado muito para que eu não mande a mensagem errada para conservadores e para a sociedade. Bolsonarismo não é cristianismo. Conservadorismo não é cristianismo. Então, conservadores não podem se sentir confortáveis ao lado de homens de Deus. Nós somos parceiros numa guerra cultural, não somos irmãos. É necessário arrependimento e novo nascimento. Idolatramos. Eu vou falar de maneira genérica. A marcha para Jesus é de Jesus. Se a gente fizer um evento político e gritar mito, é tudo dele. No evento político, damos tudo àquele que a gente acha que pode representar os nossos valores. Mas a marcha de Jesus é para Jesus. Então, tem igrejas que estão em culto. Se o Bolsonaro entrar para o culto a Jesus e começa a gritar mito. Então, Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ah, então você está dizendo que soberanamente Deus permitiu o que aconteceu? Ah, mas se teve corrupção nas eleições, pode haver essa possibilidade? Não sei. Mas, por exemplo, se Deus é soberano, Romanos 1, 27, 28 e 29, diz que Deus pode abandonar intelectualmente alguém. Então, se foi tudo lícito com as eleições, Deus botou a mão soberana. Se não foi, Deus botou a mão soberana abandonando alguém para que esse homem se levante em piedade e toque na licitude do processo eleitoral. De uma maneira ou de outra, Deus é soberano. A Bíblia diz que os cabelos estão contados, irmão. Ele sabe quantos fios eu tenho na barba, ele sabe quantos fios de cabelo alguém tem. Então, quem pode ir contra o conselho do Senhor? Tudo está acontecendo porque ele permite. Então, por exemplo, Deus está mandando uma mensagem para Bolsonaro, está mandando uma mensagem para a sociedade, está mandando uma mensagem para a igreja. E do jeito que está, um pouco de perseguição, porque, por exemplo, se o conservadorismo tivesse ganho, o nível da arrogância que a gente estava lidando, que era um outro problema. Eu não queria que estivesse assim, eu vou continuar apoiando o projeto conservador. Bolsonaro, para mim, não há outro, nesse momento histórico, que represente mais os meus valores. Porém, eu sou um homem de Deus, antes de ser conservador, de direita, patriota e por aí vai. E a minha esperança não é ele, a minha esperança é Jesus. Então, nele eu tenho um representante e um colega. Mas eu não posso deixar ele confortável. Porque, por exemplo, tudo começa no fato de que, se o primeiro pastor só citasse a presença do presidente e dissesse, ninguém sobe no altar da igreja, só pastores e ministros de louvor. Vamos orar pelo presidente e ele lá embaixo. Mas não foi essa a mensagem. Então, ele se sente confortável num ambiente de fé. Aí eu pergunto, ele é incomodado a se render totalmente à cruz de Cristo, seus filhos, os conservadores? Então, sabe? É do tipo assim, há erros fundamentais nos conservadores que o cristianismo precisa confrontar. Então, se a gente deixar esses aliados numa zona de conforto, a gente cria débito com Jesus. E aí, por que você deixou os caras numa zona de conforto? Por que você confronta só os problemas da esquerda e não cobra os problemas da direita? Estava lá, na minha bio. Discípulo de Jesus, patriota, conservador. O Espírito Santo falou, tire, é suficiente ser meu discípulo. Se perguntarem pra você se politicamente você é conservador, diga que sim. Porém, se você tá mandando esse recado, você feriu até a evangelização. Você tá dizendo que conservadores são cristãos, esquerdistas são do diabo. Você feriu o princípio do id. Você é conservador. Porém, você é um homem de Deus. Então, você confronta os problemas dos conservadores e evangeliza os progressistas. A igreja é pra Jesus, irmão. A igreja não é pra político. Faça um evento à parte. A igreja quer apresentar a proposta de um político. Faça uma reunião não litúrgica. Culto é para Jesus. É culto o nome, não é palestra. Ele também responde um seguidor sobre o deputado Nicolas Ferreira, que já chegou a gravar um episódio de seu podcast. O seguidor pergunta, você acha que o deputado Nicolas idolatra Bolsonaro? E ele diz, não. Mas se cala para aquilo que deveria falar. Posicionamento é caro. Um passo em falso com a direita é morte certa de reputação. São cruéis. O André Valadão pegou pesado com os gays. O que você acha, pastor Anderson? Seguinte, eu posso discordar do André, do Nicolas, de mim. Gente, só unanimidade com Jesus. Eu discordo da minha mãe, da minha esposa. Eu não vou discordar do Nicolas nem do André? Claro que vou. Mas podemos discordar esteticamente. Fundamentalmente, não. Pastor André Valadão, está errado? Não. Porque é fundamento. Mesmo que você discorde de uma coisa ou outra e tal. Ele também compartilha um vídeo dizendo que um verdadeiro seguidor de Cristo será odiado tanto pela esquerda como pela direita. Então, se você é amado pela esquerda, você está pecando. Porque está te faltando algo. Se você é amado pela direita, está te faltando algo. Você está em pecado. Porque, irmão, se você viver só de notícias, só de rede social, só de pressão política, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, não tem como você não adoecer. Você vai se sentir inútil. Você vai querer comprar uma narrativa. Você vai querer ser amado por uma comunidade. Mas o Senhor disse que você seria odiado por todos. Olha que boa notícia. Olha, eu sou amado. Por quem? Pela esquerda. Olha, eu sou amado. Por quem? Pela direita. E o que o teu Deus falou? Que você será odiado por todos. Então, se você é amado pela esquerda, você está pecando. Porque está te faltando algo. Se você é amado pela direita, está te faltando algo. Você está em pecado. Porque o seu Deus te prometeu. Isso foi uma promessa de Jesus. Você será odiado de todos por causa do meu. Então, assim, onde você vai entender? Meu Deus, eu estou no caminho de cruz. Eu estou no caminho reto. Eu estou no caminho de santidade. Quando pessoas da esquerda e direita te amarem e te odiarem. Aí você vai dizer, estou no caminho do Senhor. Como tem gente da esquerda dizendo, como eu gosto desse pastor Anderson. Mas como eu odeio o fato dele ser bolsominion. E, ao mesmo tempo que os caras de direita dizem, isso é um progressista disfarçado. Vocês vão ver muito em breve. Porque não entra. A lógica da nossa fé evangélica não entra no espírito carnal do mundo. Não vai entrar. Eles não vão entender. Você que acompanha o canal cristão também pensa. Você sabia que você pode receber uma renda extra trabalhando da sua casa no seu tempo livre? Você pode ganhar de 300, 500 ou até muito mais que um salário mínimo. Exatamente isso. E se você não me conhece, é um prazer. Rapaz a todos. O meu nome é Tom Dimas Torres. E se hoje você precisa fazer uma renda extra para começar 2024 com um dinheirinho no bolso, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo. Vai me chamar no meu WhatsApp. Aqui no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito com quatro aulas. Nessas quatro aulas você vai saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro. Essas são as pessoas que estão ganhando mil, dois, três, quatro, cinco mil reais que eu pude ensinar. E essa oportunidade chegou até você agora. Clica no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te passar todas as informações. Deus abençoe.